Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amaralão Neon. Hoje estou aqui com muitas e muitas coisas de papelaria para montar o kit dos alunos premiados do terceiro bimestre. Para quem não sabe, todo bimestre eu premio os meus melhores alunos. E não é só por nota, não. É por gentileza, é pelo esforço, é pela tentativa. Assim, todo mundo sai ganhando, inclusive eu que sou professora e adoro ver eles bem aplicadinhos, todos preocupados em tirar boas notas, em serem pessoas melhores na vida. Então, esse prêmio é mais para isso. Hoje eu vou usar o papel colorido para fazer, então vem comigo porque vai estar muito incrível essa embalagem. Ali eu já separei o que eu vou dar para os meus alunos e agora vamos para os materiais. Vai precisar de folha colorida, peguei um post-it contrastante, cola bastão, vou pegar também um pouquinho de fita adesiva, essa brush mara que tem a fine também da BRW, meu grampeador com grampo colorido, as dot que eu comprei lá na lojinha da Bia e esse conjunto de washi tape que é bem bacana. Eu comecei dobrando a folha quase que no meio, deixei uma bordinha ali no final para que eu possa fechar esse envelope e aí eu fui usando essa ideia de divisão aí para poder fazer a colagem e fechar esse envelope. Eu comecei passando cola ali no finalzinho para ele criar esse fundinho, depois eu dobrei a lateral, como vocês podem ver, passei cola também, estou usando a cola bastão que é para não aparecer, mas caso você tenha cola em fita, ela é melhor ainda. Dobrei mais uma vez o fundinho e finalizei com fita adesiva. Eu preferi fazer assim para não ter risco das coisas saírem do lugar, como serão muitos kits, eu não quero precisar tomar cuidado. E fui fazendo a mesma coisa na outra. Esse papel é uma folha sofite, só que é uma folha sofite colorida, então é bem legal para ter em casa, mesmo que você não seja professora, porque é muito funcional, dá para criar bastante coisa e o que eu mais curto nela é que a dobragem dela é bem fácil, ela é bem maleável e as cores são lindas, inclusive tem cores escuras também. Depois de finalizar os envelopes é a vez da decoração. E para decorar eu quis criar um sistema que todos ficassem iguais, porém com cores diferentes. Comecei colando o post-it rosa bem no centro do envelope, só para dar aquela chamada de atenção, é onde eu vou colocar ali um recadinho. Aí eu já peguei a minha washi tape, esse blister da BRW está muito lindinho, muito lindinho mesmo. Esse blisterzinho eu ganhei junto com o pedido de mil reais que eu fiz lá, inclusive esse vídeo está aqui no canal Marano Neon. E olha só, Brasil, aqui eu escolhi essa do blister, aliás, para poder fazer como se fosse uma frescurinha ali nas laterais. Eu quis colar só duas para ficar mais fácil, e como são só dois alunos, porque eu só tenho um primeiro ano, eu só fiz dois kitzinhos. Optei por fazer os kits iguais, inclusive. Aqui eu peguei a minha dot, que é uma caneta que carimba pontinhos, e olha só que lindo que ficou. Eu adorei criar esse carimbo no fundo, achei que deu um toque super especial, e com certeza ficou uma estampa mega maravilhosa. Eu simplesmente amei. Agora com a minha brush, na verdade com a parte fina primeiro, eu comecei a escrever a frase. Eu sempre gosto de tudo que eu assino, colocar escrito com amor e cor patch, ou com amor e cor amarelo e neon, quando é coisa do canal. Mas aqui, como são os meus alunos, eu só coloquei com amor e cor, assim, não precisa ser nada nomeado. O importante é que eles recebam o kit. Aproveitei pra fazer um coraçãozinho, pra ir com muito amorzinho, e aí agora já é hora de rechear. Pra cada aluno, eu coloquei, no total, um pirulito, uma marca texto da Steader amarela, uma caneta serográfica decorada, uma lapiseira, uma caneta preta, um bloquinho de post-it e um corretivo. Felizmente, eu tinha todos esses materiais quase que iguais pros dois alunos. Então, acabou sendo o kit mais recheado. Eu gostei muito de montar esse kit. Achei que ficou um kit bem funcional pra quem vai frequentar o segundo colegial do ano que vem. E como são só dois alunos do primeiro ano, eu consegui deixar mais recheadão. Mas vocês vão amar também as outras seleções que eu fiz. Esse daí não foi o meu favorito, apesar de ter sido com mais itens ainda. Vou finalizar, e na hora de finalizar, eu vou finalizar com o grampeador. Eu já coloquei grampo colorido, então fica super bonitinho. Não tem problema se a folha der essa levantadinha, acho que dá um toque até especial. E ficou super recheadinho. Inclusive, um dos alunos que eu já entreguei, eles amaram. Aliás, Brasil, eles amam muito quando chega esse momento. Se você é professor e tem condições de dar, nem que seja um pirulitinho, vale muito a pena, porque eles sentem muito reconhecidos. E é muito bacana a ansiedade que isso dá neles e na gente. Agora, estou aqui com o kit do segundo ano. E vamos lá. Eu já deixei os envelopes prontos, já selecionei outras cores de materiais, mas a base de decoração vai ser a mesma. Sempre que eu vou montar esses kitzinhos, eu gosto de fazer essas combinações, porque eu acho que fica mais fácil e mais justo. Assim, não tem risco de um aluno achar que o dele foi privilegiado ou coisa assim. Eu sempre faço por série, para poder fazer a seleção dos materiais também mais adequada, porque eu acho que, além de ser um mimo, tem que ser um mimo usável, né? Não adianta selecionar uma coisa aleatória que eu ame, mas que ele não vai usar. Então, eu sempre seleciono dessa maneira. Inclusive, ali do lado, vocês já conseguem ver um pouquinho dessa seleção. Eu já fui deixando tudo bem decoradinho. Para isso, eu escolhi outra cor de washi tape também. E eu adoro usar o efeito da washi tape recortada com o dedo. Pode ver que sempre que eu trabalho com washi tape nos vídeos, eu sempre coloco esse rasgadinho. Eu acho que fica muito legal. E se você ainda não tem uma brush dessa, recomendo que você tenha. A minha veio na Paper Heart Box. Ela é muito, muito legal. E essa box, ela traz outros itens. Inclusive, teve unboxing aqui no canal Amarelo Neon. Vocês podem conferir também. Bom, galera, eu fui enfeitando todos um por um. Eu gosto bastante dessa pegada artesanal. Acho que dá para rolar mais um carinho, sabe? Acho que o aluno também reconhece que a gente tirou um tempo para dedicar ele. E o mais legal é que eu também me distraio super. Além disso, eu consigo usar as coisas que normalmente eu não usaria por estarem repetidas. Como vocês sabem, como eu assino muita box, às vezes alguns itens, eles vêm e eu ainda tenho um pouco daquele item. Ou está muito repetido. Enfim, eu acabo guardando para esses momentos que fica super bacana. Essa Cisdote, gente, eu preciso dizer para vocês que ela foi a sensação desse momento. Porque olha que legal que ela fica na folha. Eu dei uma aceleradinha no vídeo só para ele não ficar tão repetitivo. Porque se eu fosse fazer um por um na velocidade normal, acho que vocês enjoariam de mim e enjoariam da minha voz. E aqui já vamos ver o kit. Eu selecionei para este kit aqui uma marca-texto, uma caneta esferográfica colorida, um apontador, uma borracha, uma notinha de tudo list e um bloquinho adesivo da BRW, que pode ser ou esse de joinha azul ou o de nuvenzinha roxa. Para este kit, eu também selecionei em alguns, já que eu tinha algumas borrachas que também eram apontador. Em alguns kits, vocês vão ver que tem borracha junto com apontador e tem borracha e apontador separados. Não pode faltar o pirulito, que acho que é uma das partes que os alunos mais gostam. Eu também adoro um docinho desses, desses bem que vem com chiclete, esse gostinho de infância. E aí eu finalizei grampeando. Eu sempre gosto bastante de usar o grampo colorido, porque daí eu acho que você nem precisa ficar disfarçando o grampo em si. Ele já fica ótimo para decoração. Quando você terminar de ver esse vídeo, me conta nos comentários qual foi a embalagem que você mais gostou e qual foi o kit que você gostaria de ganhar se você fosse meu aluno. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Particularmente, o kit que eu mais gostei foi esse. Então, para mim, eu sou meio suspeita. Mas, é claro, né, que cada um tem uma opinião. A gente também acaba usando coisas bem diferentes de uma pessoa para outra. Então, eu também vou querer saber a de vocês. Inclusive, se você é professora, se você curte também fazer essas coisas para os alunos, coloca aí nos comentários para dar dicas, porque eu acho que é sempre legal a gente compartilhar essas ideias. Inclusive, lá na escola onde eu dou aula, tem uma outra professora que ela sempre faz no Halloween um kitzinho de doce. Eu acho muito sensacional também, gente. Acho que, assim, dentro da educação, a gente sempre tem que buscar formas de incentivar os alunos. Felizmente, o canal me proporciona essa condição. Eu não teria condições de fazer isso se eu não tivesse o canal, se eu não tivesse vocês, não tivesse o Insta. Mas, dessa maneira aqui, eu consigo, eu fico bem feliz de poder fazer. Aliás, Brasil, só para vocês verem que aqui é tudo ao vivo mesmo, eu tive que desfazer alguns kits porque eu tinha esquecido de colocar pirulito, acredita? Eu fiquei morrendo de medo de algum aluno receber o kit sem o pirulito, então eu dei uma abridinha para verificar qual que era. Felizmente, eu achei bem rápido, mas não teve jeito. Eu tive que reabrir a embalagem e grampear novamente. É melhor eu fazer isso do que eu deixar algum kit sem pirulito. Eu até poderia fazer a embalagem novamente, mas é que acabou a minha folha verde. então eu tive que deixar eles nessas embalagens mesmo com a segunda, com o segundo grampo, né? Mas acontece, acho que o que importa é estar dentro e dar para sentir o carinho do mesmo jeito. Inclusive, já queria dar uma dica aqui para vocês. Sempre que vocês forem montar kits e coisas assim, sempre seleciona material antes que fica bem mais fácil. Eu, quando eu fui montar a embalagem, eu já deixei tudo separadinho porque fica muito, muito, muito mais fácil. aqui já estamos no nosso próximo tipo de embalagem e para esse tipo eu fiz uma embalagem bem diferentona. Acho que de todas as embalagens essa daqui foi a minha favorita porque ela tem uma pegada bem conceitual, assim. Eu coloquei essa washi tape bem forte, bem colorida, ali de ladinho e coloquei só algumas pontinhas com a dot. Achei que ficou bem legal essa assimetria da embalagem e eu gostei muito, 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 muito de ter feito esse embrulho. Acho que de todos, com certeza foi o meu favorito. O kit também está bem legal, esse daqui é o do oitavo ano. Eu quis fazer assim bem clean, bem de boa, assim, porque o pessoal do oitavo ano também é assim. E nesse kit foi uma sharpie permanente, um pirulito, um bloquinho de planejamento diário. Eu peguei também para fechar esse kit um clipezinho em vez de grampos, uma caneta gel e um post-it. Eu quis fazer um combozinho do que eu acho que o oitavo ano mais usa. e eu acho que ficou bem bacana, eu gostei. Eu dei uma grampiadinha, mas preferi fechar com os clipezinhos, assim, o aluno também pode usar isso. Como no oitavo ano eles costumam bastante, assim, sempre guardar coisas e eles tentam se organizar mais, eu achei que super combinaria essa ideia do planner. E aí, eu já fui montando todos os outros, fui deixando, assim, tudo bem decoradinho. Sempre faço em forma de linha de produção, porque fica muito mais fácil, fica muito mais fácil mesmo, e aí você consegue facilitar a sua vida. Inclusive, dá pra fazer com outros materiais, comprar um envelope pronto. Teve, eu acho que, dois vídeos aqui que eu já postei dos kits de outros bimestres, onde eu usei saquinhos prontos. Ficou bem legal também, mas é que eu gosto mesmo de fazer arte, então eu achei que ficou mais sensacional montar dessa maneira. Fim do ano tá acabando, ainda sai mais um vídeo desse neste ano, porque é do quarto bimestre, mas eu confesso pra vocês que começa a dar um friozinho na barriga, porque é muito louco. A gente fica o ano inteiro meio que assim esperando a série chegar, e aí quando elas estão prestes a chegar começa a dar um medinho, sabe, do que você vai enfrentar no ano que vem. Quem é professor sabe, a gente fica com aquele receio de pegar salas que a gente não conhece, mas tudo dá certo no final. E aqui a gente já tá na nossa última forma de kit, essa embalagem também ficou show de bola, eu quis fazer uma menos contrastante, então eu usei o fundo azul com o adesivo verde água, e achei que ficou bem legal essa combinação. Quis fazer também um degradê, eu comecei com pontinhos bem pequenininhos, e aí eu fui fazendo um pontão gigantão. E esse kit também me agradou bastante, Brasil, eu gostei pra caramba. Uma washi tape, uma mini marca texto, uma fine, uma caneta personalizada, que é a minha collab com a Bia, e foi também o pirulito. Achei que ficou um kit bem completo. Se eu não me engano, esse daí é do nono ano, eu acho que é isso, pela quantidade de kits foi o do nono ano mesmo. Achei que ficou bem funcional pra eles. Já abri aqui um blisterzinho, tudo que eu coloco nos kits são coisas que assim, no máximo, no máximo, eu testei em algum momento, mas é sempre assim, o máximo de novo que eu posso conseguir. Que é isso, às vezes eu fiz num pen test, e aí depois eu já aguardei, porque é um item que eu já tenho, é um item que eu não não uso com tanta frequência. E aqui já estamos finalizando, e olha só como que ficou. Tudo muito lindo, deixou meu cantinho muito colorido, meu coração bem quentinho, e eu espero que os alunos gostem muito, que aproveitem muito, porque foi feito com muito, muito amor, com muita dedicação pra tornar a vidinha deles melhor, pra incentivá-los a sempre serem incríveis como são. E é isso, Brasil. Um beijo, até mais!